Interessante. O que vai ser agora? Primeira rodada, vocês precisam preparar bolo pra mim. Bolo? Fácil demais. Vamos começar com massinha. Para biscoito, vamos precisar farinha, ovo, açúcar, leitinho e suco de limão. Sim, acho que é simples assim. Vamos repetir da vovó. Ai, nossa, arde. Vovó, olha só. Que isso? Ah, desculpa, Emma, nem vi. Vamos voltar para biscoito. Já tá tudo pronto. Só falta colocar em forma. Preciso fazer com muito cuidado. Assim. Claro que não. Assim, sem farinha, nem querem me tocar. Melhor eu vou fazer com quente. Outras coisas. Vou precisar da ruba-buba. Bom, não vou conseguir. Então, vou precisar... Isso aqui. Hum, para asfalto. Ótimo. É exatamente o que eu preciso. Agradeço. Ótimo trabalho. Agora, ursinhos de marmelada vem aqui para derreter. Importante não esquecer de mexer. Agora, vamos pegar a frigideira com paninhos. E colocar essa marmelada na crepe de... Exatamente aqui, segundo camada do chiclete. Pode abaixar. Abaixa. Mais um pouco de geleia. E vamos repetir mais vezes. Então, vou conseguir bolo de camadas. Pronto. Ótimo. Acho que a vovó preparou alguma coisa. Claro que preparei. Tá pronto o meu biscoito para bolo. Então, tá na hora. Dividir em dois pedaços. Hum, vai ser esse creminho. Agora, eu preciso colocar aqui. E depois, cobrir com segunda parte. Olha, que bonitos. Ah, o que você tá olhando? O que não é bonito, é tédio. Olha para meu bolo. Eu vou colocar algo granulado para fazer mais brilhante. Sim, sim. E agora, vai ser algo bem interessante. Aqui, com essa ferramenta e meu talento, eu vou colocar tudo isso no perímetro de todo o bolo. Oh, sim. Isso eu entendo. Lindo demais. E agora, vou fazer um furo no centro do bolo para colocar dentro mais Kittles. Todo mundo adora. Então, não vai ser... Uou. Bolos docinhos e vermelhos? Suficiente, mas eu tenho mais. Olham todos e ficam com inveja. Como é que precisa ser o bolo? Muito curioso. Mas doces não é legal. Morango é outra coisa. Eu preciso retirar isso com canudo. E depois, vou recortar moranguinho e colar no bolo. Lindo, não é? Lindo. É meu arco-íris. E eu vou decorar meu bolo. Interessante. E eu vou colocar folhas de hortelar e um pedaço de limão. Sim, isso que preciso. Mas eu tenho melhor. Claro que não. Quem disse? Nossa, que debate é esse? Bom, eu vou... Copiar meu bolo, mas eu tenho chiclete. Ei, para de brigar. Kittles vai decidir tudo. Uau, como é bonito. Nem sei de onde começar. Acho que... O bolo da vovô vai ser primeiro. Tão gostoso e azedo. O que é isso? Limão? Vovô, para que você colocou tanto limão? Impossível de comer. Agora eu vou comer essa lindeza do chefe. Uau, tem mais Kittles dentro. Que legal. Pelo sabor é surreal. Yume. Uau. E que que é isso? Bolo rosa? Parece que é feito pra Barbie. Irma, você criou bolo de chiclete? Nunca vi nada igual. Uau. E tudo estica tão legal. Uau. Mal posso imaginar que vai ser tão gostoso. E sabe que esse bolo é melhor? Que dá pra fazer umas bolhas legais. E esse vou fazer agora. Isso não é simplesmente gostoso, mas é divertido. Emma, você que ganhou nessa rodada. Sim. Não é à toa que eu tentei tanto. O que que nós vamos preparar agora? Dessa vez, eu quero que vocês prepararem o leite. O leite sem problemas. Antes de tudo, vamos dividir claras e gemas. Eu consigo fazer isso assim com faca. Pronto. Chefe, acha que é difícil e só ele que consegue. Claro que não. Olha só. Ups. É realmente difícil. O que que eu faço agora? Eram últimos ovos. Exatamente. Seringa vai me ajudar. Acima eu consigo chupar gema e clara separada. E depois colocar na frigideira quente. E que meu leite seja incrível. Eu vou fazer não uma só. Vou fazer todos pequenininhos. Parece para bonecos. Eu preciso de um trabalho. Preciso colorir um pouco clara. Prontinho. Agora, com seringa, eu vou conseguir fazer de arco-íris. E gemo vai ser sol. Pra que tantas complicações? Eu consigo fazer um leite maravilhoso? Igual focinho do gatinho. E as gemas parecem olhos. Olha só. Quão é legal ficou. Vovó. Por sua causa esticou esse sol. Mas eu tenho um gatinho fofo. Isso não é justo. Bom, acho que eu vou começar com esses ovinhos da Ema. Hum, bem gostoso. Como assim? Acabou? Muito pouco. Ainda bem que tem outros. O que é isso? Tão nojento. Não vou provar isso. Muito ruim. Uau. Que gatinho fofo. Parece diferente. Eu vou provar. Oh, sim. Muito gostoso. Vovó, parabéns com a vitória. Oh, querida. Obrigada. Tô muito feliz. Então, então. É muito interessante. Eu quero churros. Sabem o que é isso? Cloro. Antes de tudo, vamos misturar farinha e água. Vamos misturar com esse mixer profissional. E já que eu preparo tudo com corantes, dessa vez vou fazer a mesma pela tradição. Então, massinha rosa e azul tá pronta. Então, com saco de confeiteiro, vou colocar bem no olho quente. Bom, então vou repetir do profissional. E agora vou colocar massinha. Vamos lá. Ups, algo deu errado. Nossa, que nojento. Preciso inventar alguma coisa. Tenho ideia. Churros eu consigo fazer com marshmallow. Eles são gostosos e depois o olho vai ser melhor ainda. Não sei o que é churros, mas eu me aprendo rápido. Então, vou colocar aqui na garrafa. Ingredientes estão colocados. E agora eu preciso fazer assim. O que é isso? Vovó, para. Calma. Tudo bem, tô bem. Obrigada pela ajuda. Bom, tá na hora de colocar churros. Sim, ideais. Eu vou preparar eles no forno, claro. Um pouquinho de confeite não vai atrapalhar. Qualquer coisa vai ser gostosa. E aqui vai ser bonito e gostoso. Vovó, o que é isso? O que é churros? Vou colocar meu e posso apresentar. Mas isso são biscoitos. Mas tudo bem. E meus churros de marshmallow? É claro que tanto faz. Mas espero que Kate vai gostar. Que horror. Olhando disso, minha alma tá horrorizada. Mas Kate, bom apetite. Não posso esperar pra provar. Tudo menos isso. Não vou me arriscar. Vou precisar ainda dos dentes. Vou provar da vovó. Hum, muito gostoso. E suculento esse biscoito. Mas Chef Isaac realmente tentou. Aparência bem parecida com churros. E aroma. Uau, incrível. Parabéns com Vitória. Sim, eu ganhei. Um segundo. Bebezinha Tina tá terminando de desenhar o que quer. Uau. Ela quer um bolo Lego. Hum, tô vendo que com Andy tá tudo certo. Ela já preparou o Lego para bolo. Parece impressionante. E chefe decidiu utilizar as formas de Lego. O que é isso? Para. Sua curiosa. Hum, chocolates. Uau, pimenta vermelha. Pra que você comeu? Pra derreter chocolate. O que não dá pra entender. Na escola culinária, me ensinaram. Come e vai ser legal. Uau, depois vou colocar tudo isso em forma de Lego. E depois vou adicionar mentos. Mas não no bolo. Para minha boca. Vou mostrar porquê. Uau, Chef. Nossa. Você vai congelar com seu ar? Exatamente. Olha só. Isso é impressionante. O que o Ré está fazendo? Hum, bom. Vocês também? Acho que a vovô... Nossa. Tá perdida com esses brinquedos. Bom, eu já fiz isso. Vou colocar a guarda-sola aqui. Nossa, o que é isso que tá acontecendo na cozinha? Vovô, não fique preocupada. Porque aqui a sua neta tem algo em comum. E acho que o Lego deu mais impressionante. Nossa, dessa toda a construção. Fiquei com dor de cabeça. E eu vou fazer meu bolo com calma. Eu vou recortar assim. É tipo um pop-te. Sei lá, acho que vocês entenderam. Olha que lindo que ficou. E o que a chefe tá fazendo? Não tô fazendo. Eu tô criando. Eu já fiz aqui a cabeça do Lego e já coloquei chocolate. Então, de novo esses narizes. Vovô, não respira no meu bolo. Olha só o que eu fiz com o Lego. Legal, não é? Bom, e aí, Tina? Vamos continuar a degustação? Nossa, o que é isso? Feito de Lego? Que legal! Ups, caiu. Mas tudo bem. O tempo de experimentar. Nossa, nada disso, bolo. Por sua causa, irmãzinha, quase quebrei meus dentes. Isso é bolo. Tão bonito e tão apetitoso. E bem gostoso. Interessante, esse Lego é comestível? Não vou provar, não vou descobrir. Ei, Tina, tome cuidado, porque aqui pode ter as coisas de plástico. Querem me enganar. Espero que esse bolo com certeza vai ser verdadeiro. Hum, que gostoso. Parabéns. Parabéns para vovô com primeira vitória. A bebezinha aqui é bolo de Kinder Surpresa. O que é que eu tô vendo? É um ovo? O chefe já tá fazendo uma forma grande. Vai ser algo impressionante. E eu tenho um pacote com Kinder Surpresa. Então deixa eu pensar. Eu vou provar um ovo. A vovô pode pegar um ovinho como exemplo? Obrigada, Sandy. Ajuda o vovô. Pra que você precisa um ovo? Você nunca provou um Kinder Surpresa? Claro que não. Na minha infância nunca teve isso. Eram ovos cruz. Omelhete. Mas Kinder Surpresa é algo moderno. Mas tudo bem. Eu já imaginei como eu vou pegar de Kinder. Vovô, você pegou todos meus Kinder Surprises. E eu guardei pra bolo. Sente, desculpa. Ai, que pega dinheiro e compra mais Kinder Surprises. Mas não fique triste. Ufa, menos uma dor de cabeça. Bom, vamos voltar pra bolo. Vou derreter aqui com ovos e vou colocar no nosso bolo. Olha só como ficou bonito. Chiquérrimo. E vou decorar tudo com Kinder. Acho que ficou maravilha. Que barulho é esse? Sai, eu disse pra você. Nossa, que grudente. Talvez você cola assim. Não, talvez assim. Ups, eu estraguei meu bolo. O que eu faço? Olha só, nem decorado, mas tá tudo ruim. Sente, não se preocupe. A vovô vai ajudar. Nem vai tentar, porque minha ideia é super genial para ser contraída. Eu vou fazer um bolo dentro do ovo de chocolate. E vai ser Kinder Surprise. Não vamos esquecer aqui de cobertura de leite. Olha só, então vou colocar o ponto que eu sou chefe maravilhoso e de alto. Quero assistir e muito. E aí, vocês estão prontos? Vamos, degustação? O psacho que Sandy não conseguiu fazer nada. Minha vovô ajudou. O que pude. Uau, que lindo. Isso também. Nossa, o que é isso? Nossa, Kinder, derrubou duas ruínas. Nem vou tentar. Vamos voltar para a coisa boa. Uau, tantos cremes. Realmente gostoso. Agora eu quero provar esse bolo. Uau, tão pesado. Mais um pouco. Caiu. Mas tudo bem. Eu consigo provar assim mesmo. Uau, nossa, que incrível. Oh, sim. Melhor bolo na minha vida. Hum, dá um like. Chefe, parabéns. Você ganhou. O que você quer dessa vez, bebezinha? Uau, bolo banana? Isso eu já sei. Na minha época, bananas era uma delícia. Então a gente comia somente nas festas. Sandy, o que você tá fazendo? Tá comigo? Não, Bobo. Não é. Não tô entendendo isso, esses jogos. Bom, bolo de banana é simples demais. Eu vou precisar algumas bananas, que depois eu vou colocar em rodelas. E depois eu vou colocar em forma com calma. E por cima, eu vou colocar as tiras de massinha. Aí vai ser um bolo de banana de verdade. Olha que lindo. Chefe, olha só. Uau, tiram isso de mim. Que coisa, hein? Eu tô fazendo uma obra de arte culinária. Então vou precisar de chocolate branco. Antes eu vou derreter aqui na banho-maria. E depois vou colocar no meu instrumento profissional. E agora a coisa mais interessante. Vamos colocar a banana no bolo. Se preparem, vai ser quente demais. Sim, tá ficando isso que eu preciso. Cor ideal e cheiro ideal. Nossa, que coisa, hein? Estão preparando. Boa, eu tenho ideia. Sempre vem Oreo pra cá. Então vou esfarelar. Prontinho. Vou colocar aqui. Vou colocar caramelo por cima e vou misturar bem. Ficou um doce bem gostoso que eu vou colocar na casca da banana. Voilá. Então, vovô, chefe, podem se entregar que eu vou ganhar. Uau, Sandy, parabéns. É muito original, realmente. Mas acho que você não precisa ficar tão triste. Parece legal. Mas Scott vai ficar pra fora. Isso é comestível? O que é isso? Bom, Sandy, parabéns. Melhor bolo de ruins. Mas vamos voltar pra minha obra de arte. Então, vamos colocar... Esse creme de amarelo por cima. E vai ser realmente bonito. E o que vocês vão dizer? Banana de verdade. Meninas, não se brigam. Duas bananas é de verdade. E aqui, meu bolo tá pronto. Oh, não. O vovô tá caindo. Pega. Bom, pelo menos o bolo. Uau, o bolo tá gostoso. Vou pegar. Como recompensa. Vamos começar a degustação? Cadê o terceiro bolo? Não tem? Tudo bem. Eu vou começar com essa banana grande. Parece muito bonito. E espero que é muito bananas. Hum, nada mal. Agora este bolo. Vou pegar garfo e faca. E vou prová-lo. Parece como vovô. E sabor? Hum. Hum, e pelo sabor igual da vovô. Bom, quem vai ser vencedor? Eu acho que o bolo da banana ganhou. É muito gostoso. Uhul. Parabéns, sente. Você ganhou. Ou a vovô. Vovô, você também ganhou. Ou seja, todo mundo ganhou. Vamos começar com coisas simples. Prepara crepes pra mim. Crepes eu consigo. Eu fiz tantos crepes. A receita deles eu sei a decor. Antes vamos mexer farinha com leite e depois colocar ovo. Zack, você tá esperando o quê? Repete. Como você diz pra fazer? Uhul. Eu tenho bacia. Vamos colocar farinha. E quanto mais é melhor. Bom, com farinha não é fácil de lidar. Depois, vamos com ovos. Preciso tomar cuidado. E não podemos esquecer do leite. Oh, que isso? Vovô. Nossa, uma massa. Sim. E vai ser crepes agora. Isso é ótimo. Eca, o que eu fiz? Vovô, toda a sua culpa. Oh, olha só o que eu fiz com minha massa. Mas tudo bem. Quando vou mexer, vai dar tudo ok. Acho que já é suficiente. Ups. Parou. Essa batedeira. Saia. Cadê isso? Oh, não. E agora? Como vou tirá-lo? Acho que pra sempre ficaram na minha massa. Sim, Zack. Você, cozinheiro, não presta. E eu vou continuar fazendo meus crepes. Eu não tenho concorrentes. Olha só pra essa beleza. Olha, fica brilhando. Claro que esses pancakes, vamos colocar esse xarope. Vai ser mais gostoso. Um pedacinho de manteiga vai ficar bom. Vovô ficou ótimo, mas é muito chato. Por que não vamos fazer crepes coloridos? E claro, é gostoso pra comer. Ah, que lindo. Bom, tá pronta a massa. Vamos ligar o forno. Meus crepes favoritos. Vai ficar igual cabeça das personagens. Vai ser coloridos, gostosos e, claro, que memoráveis. Olha só que fofura. Agora vamos virar. Vamos fritar um pouco de outro lado. E vamos colocar no prato. Bom, todo mundo conseguiu esses crepes bonitos. O que é que eu faço? Oh, exatamente. Pra que fazer massa para as crepes? Eu posso pegar, pronto, e fazer assim de bom. E pra eles ficarem mais gostosos, vamos colocar chantilly por cima. Eu acho que chantilly consegue fazer qualquer prato melhor. Bom, tá pronto minha torre. Último toque. Granulado colorido por cima. Olha que beleza. Kate, tá na hora de escolher. Vencedor. Nossa. Eu nunca vi tantos crepes diferentes. Vou começar com este. Espero não vá me decepcionar. Uma massa bem estranha. Mas chantilly e granulado eu gostei. Sim, granulado. Bom, vamos continuar. O que é isso? Coisas azuis. Originais, mas realmente é gostoso. Uou, gostei. Gostei. Dessa vez? Bom, agora o último candidato. Vovô, não me decepcione. Que apetitoso. Oh, sim. Isso é legal, vovô. Você sabe melhor como fazer. Screpes. A vitória é sua. Uhul. Não fiquem tristes. Vocês também um dia vão ganhar. Vocês estão prontos? Então fazem pra mim um chocolate quente apetitoso. Vai ser feito. Fácil. Enquanto todo mundo tá falando, tô desfrutando Nutella. Saca. Como você se atreva, eu preciso essa Nutella pra fazer chocolate quente para Kate. Tô planejando ganhar nessa rodada também. Então, pra isso, eu preciso colocar leite na Nutella e depois colocar no fogo e mexer bem. Hum, que aroma. Oh, sim. Um cheiro maravilhoso. Também preciso preparar, mas não consigo abrir leite. Vamos. Hum. Bom, tô coberto de leite. Eu preciso ganhar pra não ficar à toa. Sim. Eu vou utilizar todos os chocolates favoritos de todo mundo. Vai dar certo com eles. Melhor vejam e aprendam. Chocolate quente é um século passado. Hoje em dia, dá um chocolate separado porque fica mais bonito e mais gostoso. Então, vamos pegar chocolate líquido e vamos colocar em forma. Ele vai congelar e eu vou ter metade do bolo. Dentro, vou colocar cacau e marshmallow. E agora, vamos fechar. Voilá! E por cima, eu vou decorar com glacé. Ficou ideal. Agora, no coco, vamos colocar leite quente. Suficiente. Colocar esse bolo e vai ser chocolatado. Nossa, que isso. Extremo. Minha netinha não gosta, mas ela adora um cacau com biscoito. Eu também gosto assim. Nossa, que isso, Zack? Tá queimando tudo. Que cheiro esse. Oh, mas por que não derreteu? Então, eu não fiz nada. Que droga. Bom, assim que eu planejei. Ah, escultura de chocolate. Bom, Zack, o que que é isso? No cacau, não parece. Bom, eu vou tentar. Imagina, somente barra de chocolate. Não dá assim. Vamos ver o que a vovô preparou pra mim. Um cacau, caseiro, com biscoitos. Maravilhoso. Só falta comer o que a chefetina preparou. É claro que é bem mais bonito do que o resto. Mas eu entendi. Precisamos colocar esse bolo aqui no leite. Nossa, que lindo. Milagre. Ih, leite ficou achocolatado? Deixa eu provar. Uau! Sou real. É claro que vencedor dessa rodada é Tina. Você. É óbvio. Ah, eu sou um profissional? Agora eu quero um bolo grande e gostoso. Eu consigo fazer isso. Oh, fácil demais. Também vou conseguir. Ainda bem que a vovô sabe os sabores da netinha. Eu vou conseguir preparar o bolo que Kate adora. E vou fazer em forma de coração pra dizer como eu amo minha neta. Aqui. Ficou muito fofo. Eu preciso colocar cremes aqui na massa pra não grudar. Enquanto mais creme, mais gostoso o bolo. Então, eu vou colocar cada milímetro do bolo. agora vou pegar essa espátula de culinária e vou fazer mais uniforme. Prontinho. Ai, que gostoso. Agora, eu vou começar para a decoração do bolo. E, claro que, as bagas. Melhores decoração. Vou tirar as folhas e vou decorar o bolo. as bagas vão dar beleza e, claro, um sabor incrível. E aí, gostaram da minha arte? Muito banal. Eu vou mostrar como precisa preparar um bolo. Gostoso, mas muito original. Antes disso, vamos dividir a massa. Depois, com uma forma especial, eu vou tirar um pedaço. Pronto. Pra frente, vamos repetir da vovó. Sim, mas não muito. Depois disso, que eu coloquei creme, tá na hora de girar nossa construção. Tá ótimo. Aqui, a parte do arco-íris. E depois, vamos colorir nas cores precisas. Tenho certeza que esse bolo de arco-íris Kate nunca provou. Agora, com uma espátula, eu vou fazer creme mais uniforme. Perfeito. E agora, podemos colocar os detalhes. Arco-íris com focinho vai ser melhor. Também podemos fazer nuvens de creme. Meu arte tá pronto. E pra que fazer isso? Isso é bolo. Vamos comer. Vamos colocar um monte de creme. todo mundo adora. Quê? Vovô e Tina têm bolos melhores que meu. Mas eu vou fazer algo. Pra isso, eu vou derreter barra de chocolate cor-de-rosa. Vou fazer rápido isso. Sim. Oh, como é legal. Que gostoso. tá na hora de colocar esse chocolate aqui. Mas eu vou precisar com forma. Ah, e não podemos esquecer do granulado. Olha só, vai ser muito efeito agora. tcharam. Isso, que beleza. Realmente, eu gostei. Sim, dessa vez todos tentaram. Mas eu vou começar do bolo da Tina. Tão fofo. gostoso, mas tá faltando algo. Vovô, espero que seu bolo eu vou gostar mais. Gostoso, mas também tá faltando alguma coisa. Zack, talvez você fiz um bolo ideal. Ele parece muito comum, mas a aparência engana. Uau, que aroma. que gostoso. Tão gostoso que nem provei um bolo tão gostoso. Zack, parabéns, sua vitória. Finalmente, pensei que não vou esperar. Uhul.